É rapaz, dia 24 Eu vim muito antes de o mar secar, aí tá meio pesado ali, aí vai O mar tava bem longe Pra do presídio, 7 horas e 40 minutos Levando tudo aí, né? Tem fruta, tem água, tem... Parei agora pra beber água É isso aí, tem as caramaiolas aí pra botar Suporte, mas eu não boto Se o café da mãe foi muito fraco, porque eu tenho preguiça de fazer comida Aí vou tentar comer por aí e não tem, sabe? As comidas que eu como na cidade, só no hotel Tem que comer no hotel, tá entendendo? E no hotel é top, né? Muito caro, mas top Tem dois aí pra comer, né? Fora os hotéis, eu não indico nem um lugar Fora os dois hotéis da praia, nem um lugar Hotel Jangadeiro e Hotel Donana Menu top Das Galáxias, né? Mas fora os hotéis, não indico Porque não tem, sabe? Uma comida grosseira, e não dá Não vai, sabe? Eu não como óleo Eu não como coisa com muito sal E por aí vai Isso aí Já vamos continuar a beber água aqui